Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer um sorvete caseiro simplesmente sensacional. Ele rende bastante, rende 3 litros de sorvete e o melhor de tudo, ele é muito simples e leva poucos ingredientes. Então, bora pro vídeo! Vamos lá, pessoal! No liquidificador a gente vai colocar 500ml de leite, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, e um suco em pó. Aqui no caso eu tô usando o de morão, que você pode usar no sabor da sua preferência. Agora a gente vai bater tudo muito bem por um minuto, em seguida você vai passar pra um recipiente, vai levar pro congelador por pelo menos duas horas. Assim que você ver que o seu creme ele tá começando a congelar, a gente vai continuar com a receita. E aí, pessoal, aqui eu acabei deixando um pouco mais do tempo que eu falei com vocês, o meu sorvete ele chegou a congelar. Aí eu vou cortar ele em cubos e a gente vai passar pra batedeira. Aí você vai bater por pelo menos cinco minutos ou até o seu sorvete dobrar de volume. Olha que lindo e cremoso que fica o nosso sorvete, pessoal! E ele não vai emulsificante, muito simples de fazer ingredientes que a gente encontra fácil no supermercado. Olha essa cremosidade, pessoal! Pra melhorar ainda mais, eu vou fazer uma camada de confeitos aqui, olha. Vou colocar um pouco de sorvete, um pouco de confeitos e vou fazendo assim até preencher o meu pote. Agora, pessoal, eu vou tampar o meu sorvete e vou levar no congelador. Agora é só esperar ele congelar e virar sorvete. Aí, pessoal, a quantidade que sobrar eu vou fazer aqui. Esse sorvete ele rende em média 3 litros a 3 litros e meio. Sorvete prontinho! Agora é só a gente experimentar essa maravilha e se refrescar nesse calor. E olha essa cremosidade! Que delícia, pessoal! Pra se refrescar nesse calor e ainda por cima agradar a criançada, tá perfeito! Sugiro demais que você faça aí na sua casa. A receita rende bastante, 3 litros. Se você gostou, deixa aqui pra mim o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Beijos e até a próxima receita! Tchau! 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 Tchau!